Olá, você quer ter acesso a todas as informações do que ocorre em sua planta industrial em tempo real e realizar os apontamentos de produção de uma forma facilitada? O TOTUS MES proporciona tudo isso e muito mais. Através da interface de monitoramento, é possível identificar o status de cada recurso e um gráfico gigante com todo o histórico dos status. Além disso, o monitoramento de alarmes através do sistema de cadeia de ajuda é realizado em tempo real podendo ser visualizado através do mapa de monitoramento ou através de smartphones ou smartwatches e e-mail e através da interface do operador, onde irá receber os alarmes em tempo real e justificá-los. Na parte de analytics, é possível realizar análises eficientes através dos relatórios históricos dos quatro pilares do TOTUS MES produção, qualidade, manutenção e materiais. Também é possível gerar tabelas e gráficos dinâmicos, que irão servir de apoio para as análises. Na interface do operador, o operador irá ter todas as funções necessárias para controle e para a realização dos apontamentos de produção, além de conseguir visualizar em tempo real os indicadores de OEE, efetuar a solicitação de ferramentas através da gestão avançada de ferramental, inspeções de qualidade através do módulo de qualidade, publicação de documentos e apontamento de motivos de parada de máquina. Entre em contato para saber mais sobre as soluções do TOTUS MES e agendar uma demonstração do software.